Fala rapaziada, mais um dia de treino aqui Essa moto com quick shift ficou da hora demais Ficou da hora demais de andar Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se A gente tá crescendo aí diariamente E se você gosta de um conteúdo de moto, gosta do canal Inscreva-se, compartilha com a galera pra ver E tamo junto Saindo aqui de Itu A gente veio fazer mais um dia de treinamento aqui Como eu falei no vídeo vindo pra cá, defesa pessoal Nunca é demais, né? Tem que tá em dia E tamo saindo aqui de Itu agora Vamos voltar lá pra Barueri E... Tô com uma África Tô com uma África Twin aqui, Adventure Sport 1100 2200 Já falei aí em alguns vídeos, a moto tá com o remap E o quick shifter do Paulinho Superbike Mudou absurdamente a... A forma de andar na moto Mudou pra melhor Virou outra moto Comparado do original pra cá O que ela ganhou de... De... Baixa e média É absurdo no gráfico Ficou muito diferente mesmo Muito bom E o quick também... É... Deixa a moto muito mais gostosa de andar Fora o barulho, né? Não, mas tem hora que dá esses... Esses vacilos Que num... Bato meio pé Ou eu tô batendo o pé E segurando Fizou Trocar uma ideia com o Paulinho Pra ver o que que tá acontecendo aqui Às vezes ela faz isso Mas não dá nada Normal Normal E... Meu, tá quente, viu? Quente pra caramba Nossa, você bate mais na moralzinha Ela entra direto Quente demais Meu, no stand lá Tinha uns caras que... Levaram as próprias armas, né? Mar e a fumaça E os caras chegaram lá, meu Com uma... Uns estojos lá gigantes Parecia aqueles estojos do piano e amarra, sabe? Falei, pô, será que os caras vão fazer show em algum lugar? A gente não pode nem descontrair Porque... Os caras não sabem Pra onde vai andar Esse aí vai pra lá Vem pra cá E volta Complicado A gente não pode nem sorrir mais A gente não pode nem sorrir mais Que já vem alguém Te dar uma fechada Aí a gente até brincou lá Perguntando se os caras iam fazer show em algum lugar Porque pareciam os estojinhos do piano e amarra, meu Pô, os caras vão pra guerra lá da Ucrânia Pra chegar lá e... Se esconder e... Pedir, pelo amor de Deus Pra voltar A galera que dá uma... Dá uma exagerada Nesse negócio É aí, rapaziada Quem não tirou o CR Se não tirar agora Não tira nunca mais, meu Se não tirar agora Se não tirar agora Não tira nunca mais Última oportunidade Aí fica um daqui O outro de lá Essa moto ficou gostosa demais de andar Demais, demais, demais Um absurdo que melhorou a moto